...do primo. Sim, venente. Se os russos só entendem a linguagem da violência, então é isso que terão. Barco obtém uma porta aérea. E agora nós também. Avião TR, carregados com o C4. Boa, manda a segunda depois que entrados. Preparados? Sim, comandante. Vamos voar. Alex, voe pra bater nos helicópteros deles. Pronto. Voa embaixo. A base aérea fica em frente. Vista à vista! Destrói o helicóptero! Livre! Vídeo o helicóptero pra quebrar! Bom voo, irmãos. Vamos descer. Perímetro da base aérea bem em frente. Segunda equipe vai cobrir a gente com o canhão. ECO 3-1 pra observador. Forças locais estão avançando pela base de barco. Preciso de suporte aéreo de proximidade. Entendido, 3-1. Estou mandando um avião atilhado pra sua posição. Aguarde. Entendido. Fique a postos. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o campo aéreo. Primos, a gente luta pra libertar o Urzikistão e reaver nosso país. Pelo Urzikistão! Pelo Urzikistão! Pelo Urzikistão! Vá! 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 Armer! Leve dois soldados! Ataquem no plano esquerdo deles! Sim! Pronto! Minha equipe, pra direita! Vamos direto pro arsenal deles! Fale! Alex! Jhonny tá fora! Bora levar por esse helicóptero! Sobrou um um helicóptero! Queima ele Alex! Siga pela direita! O arsenal deles tem que ser! Alex! Fale! Bora! Alex, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos quase chegando lá! Estamos chegando todos! Vamos lá! Vamos lá! Prorыв, círcid, acúrcid! Nos embales! Os periós! Vamos lá! Vamos lá! Né... 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 Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Quando chegar! Vem aqui! Vou tentar... Estão a mais para a frente! Vem aqui! 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 Tá no ser! Vem aqui! Em aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Arquitados Si! Sobre oAK! Alex, desmai-se a minha instrução. 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 O primeiro arsenal limpo. O primeiro arsenal limpo. Alex, aviões prontos. Pista do outro lado do portão. Todo mundo pra lá! Atrás de você, pegando um Molotov. Sem problema. Não abrem. É lá, né? Precisamos atravessar. É a única maneira de chegar na frente. Sei o que fazer. Eu vou arrombar. 3-1 para observadores. Estamos indo pra pista. Onde está aquele suporte aéreo? Onde está aquele suporte aéreo? Abre! Desculpe aquele helicóptero! Helicóptero destruído! Pega os dois! Pega os dois, pega os dois! Pega os dois! Pega os dois! Mais aviões prontos! Nosso abrigo está sob ataque, não consigo lançar mais nada, sinto muito irmão! Aperte o porte aéreo! Se apresentar gentilmente, chegou o momento! Aperte o porte aéreo! Se apresentar gentilmente, chegou o momento! Onde está o último arsenal? No hangar! Do outro lado da pista! Com o ambiente somado, a base vai ser morta! Entendido! Vamos me emprestar no ataque, senhor! Com o ambiente. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. 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 Eco 3-1, Vibora 1-1 se aproximando. Pronto pra missão. Qual é a sua proposta? Vibora, aqui é 3-1. Muito bom, ouvir sua voz. Aliados no hangar, levando fogo de tropas na pista. Vibora 1-1, Vibora 1-1, Vibora 1-1. Vibora 1-1, Vibora 1-1. Vibora 1-1, Vibora 1-1. Vibora 1-1, Vibora 1-1, Vibora 1-1. Hoje foi um dia para o Uibora 1-1, Vibora 1-1, Vibora 1-1. vai retaliar. Nós também. Se o Lobo estiver com o gás russo roubado no Urziquistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto.